Onde eu era, rapazote, levei comigo num bote, uma varinha atlifita. Manobrei e gostei dela, e lá me atraquei ela, para o resto da minha vida. Mas esqueci-se uma pessoa, a idade não perdoa, se lás bater o coração. Mas eu tenho grande laidade, em viver a mocidade, dentro desta geração. Ah, sou marinheiro, este velho caseiro, dedicado a companheiro, pequeno berço de povo, e navegando. Na idade, foi cheirando, ai, o cabelo branco e ranto, mas o queixo é sempre novo. Todos moram numa rua, o medo que chamam sempre soa, mas eu cá não os invejo. O meu bairro é sobre as águas, que cantam as suas mágoas, brilhinha de revoltas. Certa noite, do mar, vindo eu a navegar, Eu vi, ou então sonhei, que os braços do Cristo Rei, Estavam a abraçar Lisboa. Com o marinheiro, este velho caseiro, Dedicado, dedicado a companheiro, Que deve-se do povo, E navegando, A idade, Foi escrevendo, Ai, O cabelo, Brinquento, Mas o queixo é sempre novo. Obrigado. 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 Meio. Canto. A idade, foi chegando, ai, o cabelo branco e ranto, Mas eu deixo assim por não